E, claro, nós temos potencial para aumentar a produção de acordo com a demanda, como nós já falamos aqui, né? Temos muito potencial. Nós temos usinas hoje já capazes de entregar o B20, 20% de biodiesel no diesel. Se a gente quisesse, já daria para fazer. Temos capacidade de esmagamento, soja, então, temos em abundância. O Brasil vai exportar dezenas de milhões de toneladas de soja. Nossa avaliação é quase 100 milhões de toneladas. Quer dizer, a gente tem muita capacidade de agregar valor aqui. Então, não falta matéria-prima, não falta capacidade de esmagamento, nem capacidade de biodiesel. O que a gente está precisando agora é de um novo marco regulatório, que a gente chama, via projeto de lei combustível do futuro. E a gente vê aí com muito bons olhos esses projetos e essas discussões que estão sendo feitas entre o poder legislativo e o poder executivo. O Daniel, e os Estados Unidos, que são os maiores produtores de biodiesel, como que é a porcentagem lá? Lá eles têm programas diferenciados por Estado, pelo país. Eles têm metas de produção, ou às vezes são metas de consumo. O que os Estados Unidos estão fazendo hoje são programas muito interessantes. Basicamente, os Estados Unidos, como toda a Califórnia também, de incentivar o uso de matérias-primas residuais. Então, lá o biodiesel e o diesel verde estão crescendo bastante. Isso mostra o seguinte, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos são países grandes produtores de soja. E estão nessa linha do diesel, voltando à transição energética para uma economia verde, usando os biocombustíveis. Então, isso é muito importante. Estamos falando de dois países continentais, enormes, com força no agronegócio e que têm, então, uma confiança muito grande nos biocombustíveis para fazer essa transição.